Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje é Alanius Cage da zoeira aqui. Exatamente, rapaz, estamos aqui no momento zoeira de Mortal Kombat 11, estamos falando justamente dele, né, cara? O cara mais engraçado do Mortal Kombat 11, que é o nosso querido Johnny Cage. Sim, vamos fazer um vídeo aqui só com os diálogos mais zoeiros e engraçados do personagem, que tem muita coisa, vocês não perdem por esperar aí. Se vocês curtirem, a gente vai fazer uma parte 2, dá até uma parte 3, porque tem muita coisa legal e engraçada aqui. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, como de prática eu te passo a palavra para você começar falando aí do primeiro diálogo engraçado do Johnny Cage nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde. O primeiro diálogo que eu gostaria de comentar aqui, acho que dá para fazer uma dobradinha. Com certeza. Que são essas conversas com o Shao Kahn. Vamos dar uma olhada nisso aí. Cadê a sua alma gêmea, o Ermac? Por que se importa ser terreiro? Só queria botar o papo em dia. Essa parada de Senhor Supremo do Mal já deu. O que você sugere, então? Agora geral só quer ver anti-heróis. Eu acho sensacional o lance do Johnny Cage zoar até com o Shao Kahn, tá ligado? Chamando o Ermac de uma gêmea. Eu só queria botar o papo em dia. Olha, eu vou te contar. É muito bom isso, cara. Sim, e foi uma referência ao próprio Ermac aí, né, cara? Que eu achei divertido pra caramba também, além da zoeira. E eu achei muito foda, cara. No segundo diálogo dele aí, ele fazia uma referência a como a cultura pop hoje em dia tá aceitando os vilões nos filmes, entendeu? Porque tem muita gente hoje gostando de anti-heróis, né? A gente pode ver aí Venom, por exemplo, que o pessoal gosta muito, que ele é um anti-herói e tudo mais. E ele falando justamente sobre isso, né, cara? Pô, o pessoal já deu de vilão. Agora o pessoal quer saber só de anti-herói. Então, cabe com esse negócio de vilãozão do mal, entendeu? Eu acho que, caso alguém pense, né? Pô, verdade, o Shao Kahn deveria ser anti-herói. Tira o cavalinho da chuva, porque o Shao Kahn, pra mim, funciona como vilão mesmo. Não, ele não tem como ele ser anti-herói, cara, o Shao Kahn. Ele fala isso ali de zoeira mesmo, por causa da cultura pop, igual a gente mencionou. Sem dúvida. É uma referência muito legal, é uma referência a atualidades, né? E é com o personagem mais improvável possível, né, cara? Que é o Shao Kahn. Então, por isso que é tão divertido. Nossa, eu gostei muito desse daí. Então, vamos aqui para o próximo diálogo, meu querido Alanius. Diálogo zoeiro, obviamente, né, cara? Engraçado, nosso querido Johnny Cage, que é dele com o Kotal Kahn, cara. Vejam aí. Qual é a boa de hoje? Um Kotalite? Cuidado de quem souba ser terreno. Ah, eu vou ter muito cuidado. Pois é, meus amigos. Não basta a gente ter Fatality, Quitality, Brutality. Agora a gente tem também, batizado aqui pelo nosso querido Johnny Cage no Mortal Kombat 11, o Kotality também, né, cara? Esse lance do Kotality é muito bom, mano. É o novo Ality depois do Mercer, será? Pois é, né, mano? Verdade, cara. Eu achei demais, porque ele quis colocar de uma forma assim, poxa, é você que eu vou enfrentar? Hoje é dia de Kotality, então, né, cara? Como se enfrentar o Kotal Kahn fosse uma coisa muito terrível, que daria um Kotality no final. Kotal Kahn vence. Kotality. E é muito engraçado ele falando, o Kotal Kahn, né, tipo, cuidado com quem zomba ser terreno. Aí ele fala naquele tom de zombaria mesmo, tipo, ah, eu vou ter muito cuidado. Mesmo diante do Kotal Kahn, o Johnny Cage, ele não demonstra, né, nenhum tipo de medo e tal. É um mind game que ele cria, né, também. Com certeza, cara. Então, assim, ficou espetacular esses diálogos com o Kotal Kahn. Tem mais, só que a gente vai trazer em próximos vídeos, se vocês quiserem. E seguindo a nossa lista aqui, o próximo que eu gostaria de comentar é o diálogo com o Kung lá. Vamos dar uma olhada aí. Kung Pao, meu querido. Já cansei de corrigir você, Cage. Desculpa, é a força do hábito. Eu acho muito legal essa zoeira, assim, né, de trocar o nome, tá ligado? Kung Pao, meu querido. A gente já tem Pao da Jade, Pao do Kung Jin e tudo mais. E agora a gente tem Kung Pao também, olha só. Cara, se eu não me engano, tem um filme com esse nome. É, eu não tô lembrando aqui agora. Se o pessoal aí que tá assistindo aí, vocês lembrarem, coloquem nos comentários pra nós. Só que o Pao é P-O-W em inglês, né? Dei uma fuçada aí. É um filme de zoeira de Kung Fu, se eu me lembro bem. O lance de nome errado, o Terry Bugard no The King of Fighters é um personagem que troca o nome de todo mundo. E aí eles fazerem esse lance de fazer o Johnny Cage errar nome também, eu acho engraçado. Eu gosto muito dessa brincadeira de trocar nome, sabe, de falar nome errado. Ele gera uma espécie de desinteresse no oponente, sabe? E é legal que ele faz essa zoeira com o próprio Kung Lao, que é o personagem mais zoado do Mortal Kombat 11. A gente vai fazer um vídeo ainda, gente, só com o quanto o Kung Lao é zoado e humilhado por todo mundo nesse jogo. Vocês vão ver ainda. E como diria na arte da guerra o Sun Tzu, né? Aquele que tem uma honra muito elevada vai ser desmoralizado. Exatamente, olha aí o Kung Lao. Você tá no mau caminho, rapaz, cuidado. Mas vamos aqui para o próximo diálogo, meu querido Alanius, que também é deveras engraçado. Entre o Johnny Cage e a nossa querida deusa Cetrion, rapaz. Vejam aí. Desculpa, fofa, mas o nome não tá legal. Cetrion expressa virtude e luz. Parece mais uma companhia de seguros. Então, Alanius, fofo, o que você achou? Olha, pelo menos o meu nome é mais legal que o dela. Cara, eu achei espetacular, velho, ele falando. Parece mais uma companhia de seguros. E realmente, mano, você imagina. Quer a maior segurança para o seu carro, sua moto, sua casa? Venha para a Cetrion. Total cobertura com preços mais baixos. Aí tem um outdoor com a Cetrion lá, de todo tamanho lá, assim, né, mano? Aí vai dar pra estar segurando umas plantinhas na mão, tá segurando os carros, as casas, tudo. A Cetrion é tipo um seguro, assim, que você faz pra proteger a natureza, tá ligado? É uma companhia de seguros que você faz pra uma reserva indígena, por exemplo. É verdade, né, cara? Pode ser mesmo. Campanha do Ibama, né, Cetrion? Exatamente. E o último da nossa lista aqui. Cara, eu não gosto muito de Zou Sub-Zero, mas essa ficou muito boa. Vamos dar uma olhada aí. Achei um ótimo emprego de verão pra você. Qual seria o emprego? Humano, ar-condicionado. Como eu disse, eu não gosto muito de Zou Sub-Zero, mas... Essa é de ar-condicionado humano, malandro. Poxa, e o Johnny Cage, ele é um visionário, né, cara? Porque o Sub-Zero ia ganhar dinheiro pra caramba no verão mesmo, viu? Não, imagina ele, assim, tipo, aquelas escadinhas de guarda-vidas, sabe? Os caras só lá e ficam sentadinhos lá em cima, né, olhando. E aí a galera lá embaixo, ele com a mãozinha, assim, ó. Sai no arzinho gelado pra todo mundo, tá ligado? Não, eu fico imaginando, sabe o quê? Aqueles hotéis de luxo, em que estrelas mesmo, né? Aí eles falam assim, ó, se você pegar a nossa suíte master, você ainda leva o Sub-Zero pra poder deixar as suas noites mais geladas nesse calorão, entendeu? Ele ia estar na Suíte Master, cara, porque ia ser um ar-condicionado que ia controlar a temperatura automaticamente. O que você pedisse, ele deixava ali pra você no geladinho, entendeu? Ou não? Tô falando, o Johnny Cage é um visionário, cara. Sub-Zero é um ar-condicionado, Sub-Zero é uma sorveteria. Não, e olha só, cara, ele ainda poderia, além de deixar o quarto mais geladinho em tempos de calor, gelar a bebida, sem precisar colocar no freezer, olha só que maravilha. Tá perdendo chance de ganhar dinheiro pra poder ter uma verba pros Lin Kuei aí, mano. Para, para de ser ninja, cara. Mas então é isso, meus amigos, esses foram todos os diálogos engraçados e hilários, cara, do nosso querido Johnny Cage aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se vocês curtiram, cara, comentem aí embaixo pra gente poder fazer uma parte 2, que a gente tem muito diálogo aqui do Johnny Cage, que é mega engraçado também. Digam se vocês se divertiram também com esses que a gente apresentou aqui pra vocês. E comentem aqui embaixo se vocês viram mais algum também, que é engraçado, que a gente pode ter perdido e tudo mais, pra gente poder adicionar num próximo vídeo. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!